Já parou para pensar em como nossa vida é corrida, em como fazemos as coisas no automático e quase nunca temos tempo sobrando para descansar e nos divertir, e às vezes não notamos o quão sozinho estamos. No Brasil existem mais de 3 milhões de animais que precisam de um lar, e pior do que estar sozinho na multidão é estar sozinho na rua, mas isso pode mudar. Trazer um animal para sua vida é trazer consigo alegria e boas energias, por isso seja luz na vida de um desses animais, e permita que ele traga luz para sua vida. Adote. Legenda Adriana Zanotto